Eu acho que nesse aspecto, que é uma coisa que eu ainda vejo muito a acontecer, é a marca querer investir um balúrdio para fazer o filme, como era antigamente. Meio milhão de euros para fazer o filme que durante X tempo vai estar a passar antes do telejornal durante 30 ou 45 segundos. E isso, hoje em dia, apesar de continuar a fazer, eu acho que já não faz muito sentido. Porque, ok, fazes isso, lanças uma vez, mas tens mais de 364 dias por ano para chegar às pessoas. Eu, como pessoa do marketing, se um cliente meu me perguntasse, eu dizia, olha, se queres gastar 500 mil euros, não faças um filme, faz 100 filmes ou 150 filmes. Em que num podes, e em vez de estás a fazer com que a tua mensagem, ok, há a mensagem base, mas depois podes adaptá-la para todos os públicos diferentes que tu tens. Se calhar podes fazer um filme mais barato, em que só vais para ruivos, e graças ao que as plataformas deixam fazer, só faças targeting a ruivos, e etc, etc. E podes fazer um filme em que só vais mostrar a miúdos de 15 aos 20, outros dos 20 aos 25, etc, etc. E podes adaptar isso. E acho que, por outro lado, para as produtoras e para as agências, se calhar, se calhar não, acho que o dinheiro vai passar a ser o mesmo, vão, é, sim, quer dizer, o dinheiro pode ser menos ou mais, Mas acho que vão ter que começar a adaptar-se a isso que é, não a fazer o filme e a campanha, mas a fazer muitas, muitos, como é que eu ia dizer, muitos conteúdos diferentes, Consoante as pessoas, a quem eles têm que criar contexto para aquilo que querem vender. E eu vejo, acho que isso é inevitável que vá acontecer.